Meu amor, minha vida, tudo bem? Ai, gente, vamos de mais um recebido fofo da Vitória Distribuidora. Cara, eu não dou conta da Vitória Distribuidora. Já falei, eu tenho vontade de ir lá naquela empresa e soltar caras de cada um, porque eles são tão fofos, gente, mas eles me tratam de um jeito, assim, surreal. É muita fofurice. Bom, mandaram recebido pra mim essa semana, que eu tô muito feliz. E vamos abrir juntos, né, amiga? Tá aqui, ó, vou até mostrar aqui a sacolinha. Já vai deixando o like do amor, se você gosta de recebido, se você gosta da Abelha Rainha, são produtos só da Abelha Rainha que eles me mandaram. Então se inscreve no canal, fica por aqui, temos vários vídeos de recebidos, de abertura de caixa, de resenhas e tudo da Abelha Rainha. Então você que é fã, tô conhecendo, vou começar a revender, se inscreve aqui, minha amiga. Se inscreve se tá num lugar certo. Bora pra esse recebido do amor. Ai, gente, olha que coisa fofa, cara. Pena que amachou aqui a tartinha. Calma, deixa eu arrumar. Mas olha essa sacolinha, olha o capricho, o amorzinho. Ai, que coisa linda! E aqui tem uma cartinha deles, ó. Eu vou ler, explicando pra vocês como é que funciona. A linda atual distribuidora, que já tá com a gente aqui no canal, tem bem uns 3 anos, 4 anos, que é a distribuidora que tá com a gente. Eu sempre venho falando deles aqui. Olá, Sully! Olá, Vitória, seus lindos! É um prazer para nós ver os produtos da Abelha Rainha sendo tão bem divulgados. Esses produtos ótimos e baratos precisam ser mais conhecidos pelas mulheres. Eu concordo! Parabéns pelo trabalho. Obrigada! Ai, gente, coisa linda! O que essas mulheres inteligentes e empreendedoras também precisam saber é que vale a pena se tornar uma revendedora. E a Vitória Distribuidora Oficial da Abelha Rainha oferece a melhor comissão para revendedoras de todo o estado de São Paulo. 40%. Isso mesmo! O estado de São Paulo, de ponta a ponta, ganha 40% de comissão. Eu acho que é o melhor... a melhor porcentagem de comissão é deles, gente. Eu posso estar errada, mas eu acho que é o melhor que tem. Para ser revendedor da Vitória, é só solicitar um catálogo gratuitamente pelo telefone, que eu vou deixar aqui embaixo, ou pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo, e assim que ele chegar, já pode começar a revender. O cadastro é feito no primeiro pedido pelo telefone ou pelo site. Não há burocracia. A entrega é na residência e ainda há brindes por indicações e por vendas. O pedido mínimo com a Vitória é baixo, apenas R$ 99,00 no valor do catálogo. Não há reuniões. As revendedoras fazem seu horário de trabalho. Enfim, agradecemos por você divulgar a nossa empresa e oferecer às pessoas uma oportunidade de aumentar a venda e realizar os seus sonhos. Vitória Distribuidora, um beijo! Vocês são maravilhosos em tudo que vocês fazem. Gente, começa pelas meninas do telemarketing, lá da recepção, quando a gente liga. Que meninas doces. Não são das meninas maducadas, chatas, que te atendem com má vontade? Não são. Elas são super receptivas. Conversam com você no Instagram, conversam com você por telefone. Te liga pra saber se veio faltando alguma coisa. Se não, não está tudo certo. É uma coisa linda. Obrigada, Vitória. Agora vamos para o que interessa. Vamos ver o que tem aqui dentro dessa mocinha, que é a coisa mais linda do mundo. Ai, Vitória, eu vou soltar a cara de vocês, cara. Ai, que tudo! Tem o perfume novo, Ruby Glamour. Teremos resenha. Ai, eu vou gravar hoje já, porque eu quero usar ele. Eu vou usar hoje à noite, então eu vou usá-lo. Ai, amei. Vitória, imagem bonita, né? Ai, esse também é lindo! Ai, eu vim da revista! Eles mandaram aquele batom que fica rosa. Só que esse daqui é o gloss. É o gloss que a gente passa na boca, ele fica rosa. Ele tá verde assim, ó. Mas na boca ele fica rosinha. Amei. Acho que tudo aqui, acho que deve ser lançamento, né? Ou maioria. Ai, ele mandou um kit da Acneal. Esfoliante facial. Esse esfoliante eu nunca usei. Da Acneal, nunca o testei. E mandou também um sabonete. Esse sabonete eu amo. Eles sabem que eu amo, né? Eu sempre uso. Eu sempre mostro aqui no canal. E veio assim, de um bom... Numa boa hora. Porque os meus sabonetes faciais estão acabando. E agora chegou esse maravilhoso que eu amo. Sempre digo pra vocês. E também veio o esfoliante. Ah! Vamos fazer rosinha facial. Mas o que temos aqui? Que isso? Ai, mini perfume! Ah! Que lindo! Do Florale esse. Mini perfume. Ai, eu vou abrir esse, tá? Tá? Olha. Esse eu vou abrir com elas. Mini perfume Florale. Ai, eu vou fazer um vidinho lá pro Instagram. Vou fazer hoje. Olha. Ai, que lindinho. Pra colocar na bolsa. Ai, gente. Olha que coisa fofa, cara. Olha que mimo. Que gracinha. E é meu perfume preferido, né? Bem dizer. É um dos melhores perfumes da abelha rainha. Vocês sabem bem disso. Eu sempre falo aqui no canal. Tem vários vídeos aqui no canal, inclusive. De vídeos. De mostrando os melhores perfumes da abelha. Na minha opinião. E esse daqui, gente. Tá em um topíssimo dos topíssimos lugares. Eu amei. Vou fazer um videozinho. Lá lá pro Instagram. Gente, me segue no Instagram. Vai lá, amiga. E você que não tem Instagram. Faz no Instagram, amiga. Faz. Você não precisa nem postar. Mas faz. Só pra vocês poderem acompanhar o que tem lá. Entendeu? As minhas coisinhas que eu posto. Amei o perfuminho. Amei de paixão. Ai, veio um batom. Eles me mandaram um batom também. Pitaia. É lançamento, né? Acho que é lançamento esse batomzinho também. De umas cores novas que chegou. Mandou pitaia. Que cor bonita. Um rosa muito bonito. E por último. Eles mandaram o esmalte. Que esmalte que é esse? Encanto de Maresias. Encanto de Maresias. Também é lançamento, né? Se não me engano. De umas novas cores que tem lá no meu catálogo. E tanto de Maresias. Que eu amo essas corzinhas, ó. Me conhece muito. Eu amo essas corzinhas. Vou dar essa semana. E vou marcar eles. Ai, que cor linda, gente. Aqueles nudes bem bonitinhos. Rico. Que a gente gosta, olha. Ai, Vitória. Eu amei tudo, cara. Que coisa linda. Acabou, tá, gente? Esmalte. O perfuminho. Que eu achei a coisa mais fofa. Eu amo tudo que é miniatura. Tudo que é pequenininha. Eu adoro. Sabonete. Esfoliante. Aqui, meu. Dois batões lindos. Esse aqui eu tô curiosa nele, né? Tô curiosa. E o perfume. Ruby Glamour. Valioso como uma joia. Avelha Rainha 50ml. Vou fazer um vídeo dele, tá? Vídeo resenha. Aquele vídeo que vocês sabem. Que eu saio gritando. Que ele é uma maluca, né? Vocês gostaram desse recebido? Gente, todos os contatos da Vitória Distribuidora. Tá tudo aqui embaixo, tá? Também tem tudo escrito sobre a forma deles trabalhar. A comissão. Tá tudo aqui embaixo. Todas as informações da Vitória Distribuidora. Está aqui embaixo na descrição. Desce aí, ó. Vai rolando. Que vocês vão ver a Vitória Distribuidora. E todas as informações dele. Muito obrigada, Vitória. Seus lindos. Eu amo vocês. Vocês sabem muito bem disso. Obrigada pela atenção. Pelo carinho. Pela confiança. E vocês se inscrevem no canal. Porque eu já vi muitas resenhas boas aqui com esses produtinhos, tá bom? Se inscreve. Fica por aqui. Vai no meu Instagram também. Que eu vou postar fotinhas e videozinhos por lá. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Um beijo nesse coração que eu amo. E a gente se encontra amanhã, cara. Um beijo. Até lá. Até lá.